Aí está você, então terminamos de instalar a melhoria, os resultados do teste estão ótimos, agora só resta você conferir, eu estou ansioso para ver você experimentar na próxima sessão, você deve sentir a diferença e eu espero que atenda as expectativas. Fala galera, beleza? Aqui é o Vinícius e galera seguinte, vamos trazer aí mais uma gameplay de Fórmula 1 2017, hoje mando carreira aqui em Sepang na Malásia, disputa do grande prêmio da Malásia, a última vez que vamos correr na Malásia, pelo menos até o jogo de 2020, porque a expectativa é que pelo menos até 2020 não tenha grande prêmio da Malásia no calendário. Talvez a partir do calendário de 2021, quem sabe o grande prêmio da Malásia volte, está aí, penúltima melhoria na aerodinâmica instalada no carro, e nessa corrida eu já posso ser campeão, vantagem suficiente para isso eu já tenho, está aí, só falta uma melhoria, essa melhoria que foi instalada só foi suficiente para fazer a Mercedes passar a Renault, mas tem outra para chegar em Austin no Texas, e como eu falei, nessa corrida eu já posso ser campeão, depois dessa corrida vão estar 125 pontos em jogo, eu tenho 127 pontos de vantagem para o Ricardo, eu tenho 280 pontos, o Ricardo 153, é só manter essa vantagem, ou então chegar na frente do Ricardo, desde que seja na zona de pontos, para conquistar o Ricardo, para conquistar o campeonato, ou então chegando em décimo, o Ricardo e nono, o título já vai ser decidido aqui, nas equipes, a Mercedes tem 411 pontos, a Red Bull 264, depois Ferrari, Force India, a Renault, a Haas, a McLaren, a Sauber, Williams e todo o Rosso, então, sem perder tempo, vamos lá para o primeiro treino livre. Nesse fim de semana estamos em Kuala Lumpur, para o grande prêmio da Malásia, e vamos abrir o dia com a sessão de treino livre, então sente-se, relaxe e aproveite o espetáculo. Claro que há muito o que fazer nessas sessões, muitos testes, o que você procura fazer quando entra no carro para um treino livre? Bom, para começar temos as verificações básicas, tipo, o carro está funcionando corretamente, quais são as condições da pista, coisas assim, daí você começa o trabalho pesado, essas sessões são mais testes, onde coletamos dados, experimentamos novos componentes, acertamos o carro e assim por diante. Não há muito treino de verdade, pois a maioria dos pilotos já está acostumada com o percurso, seja por experiência prévia, seja com o simulador. É isso aí, vamos ver os objetivos do final de semana. Tem o objetivo extra da pressão aerodinâmica, os dois primeiros setores mais rápidos, se cortar em uma curva, completar uma volta inteira sem sair da pista, completar a estratégia de corrida, usando dois tipos de puniões diferentes e usar dois acertos diferentes no carro, no mesmo treino livre. Então, vamos lá para a aclimatação de pista. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tá aí, ó. Aclimatação de pista feita. Cumpri com dois objetivos pro resto do final de semana, então eu vou cortar o vídeo e daqui a pouco eu volto com a estratégia de corrida. Tchau. 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 Aí ó, a estratégia de corrida parte 1 informada, o tempo está bem fechado porque já informaram que a chuva vai chegar. Estou na sétima posição, cumpri com outro objetivo, então agora sim eu vou cortar o vídeo e daqui a pouco eu volto com o resultado do primeiro treino livre. Vamos dar uma olhada rápida na classificação ao final da sessão. Esses são os três primeiros, Vettel, Hamilton e Daniel Ricciardo. E com isso terminamos um treino interessante. Vamos torcer para ver mais emoção durante o fim de semana. Então está aí ó, Sebastian Vettel começando o final de semana na frente, Hamilton segundo, o Ricciardo em terceiro, o Vestapo em quarto, o Pérez em quinto, o Palmeiras sexta aí sim, eu aparecendo de sete, então é isso, então vamos lá avançar e ver os primeiros pontos de recurso do final de semana. Aí os pontos de recurso, 151, então sem perder tempo, vamos lá para o treino de, treino não, ritmo de classificação. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 É isso aí, vamos lá para o Q1. Acerto o número 3 para o resto do final de semana. Eu já vou... Eu já vou para a pista logo. Vocês sabem como é a Malásia, né? Mas já está chovendo. E já está chovendo. É complicado para limpar na Malásia. Sempre foi. Nós é bom ir para a pista agora. Tendo que está a previsão do tempo lá no fim da reta. Então, os pilotos já estão na pista. Então, está aí, ó. Vai continuar essa chuva fraca. Mas do jeito que é a Malásia, vocês sabem, né? A tendência é piorar. Pelo menos nesse quesito. Pelo menos no game também, né? Principalmente no treino de classificação. A Malásia não vai fazer tanta falta assim. Tá aí, ó. Felipe, massa. A primeira vai fechar a volta. Pode até ter se garantido aí no Q2. Olha só, a chuva está apertando. Mas até agora não está apertando o desempenho. Agora, Alonso. Mais rápido. Tá aí o método já vindo. Vou apertar de novo a previsão do tempo. Olha, é uma chuva forte. Ainda dá para andar com o slip em uma boa. A fular já garanti meu tempo. Cai para a quinta posição. Tem uma galera boa ainda para registrar a volta. Deixa eu ver o raio com a minha pista. Olha, o Raikman já com um pouquinho de dificuldade. Logo reparei no Raikman. 10º8. Não foi muito além. O Vettel que está aí na frente foi escolhido para ser o novo rival. Olha, o Raikman caiu para a última. E agora já aperto a chuva. Vou passar o tempo bem devagarinho. Só para dar um tipo de bagulho na nada. O Raikman nem para a pista vai. E fica por isso mesmo o Hamilton e o Vettel ainda conseguiram virar, entre aspas, o tempo normal de pista seca. Kvyat, Ericsson, Sanz, Magnussen e Raikman, os eliminados. Então, se você perder tempo, vamos lá para o Q2. Aí, vamos lá para o Q2. Já vou para a pista, né? Para a pista, já vou perguntar logo. Se a chuva pode piorar, pode parar. E curioso que está chovendo e ainda com um pouquinho de sol. Está aparecendo até a chuva do terceiro treino livre, no início do terceiro treino livre, que começou com chuva pesada. Até o final da minha volta, eu vou perguntar de novo. Para saber se a chuva pode parar ou se ela vai piorar. Lembrando mais uma vez, se o início da corrida for com a pista seca, a escolha do pneu é livre, ou então, para usar o pneu zero bala na corrida, vai ter que cair uma chuva muito forte para se usar pneu de chuva extrema. Pneu de faixa azul escuro. Como vocês viram, né? A partir desse ano, o pneu duro ganhou, o pneu azul claro, o pneu super duro, o pneu laranja. Então, já é uma chuva forte, logo montei, reparei. Está aí, roubou tudo já. O pneu é um terceiro treino livre, ele ligou um 44,5. Para ser o mais rápido, então, vou para continuar assim. A poli deve gerar a casa de 1,43 ou então, não sei. Se a chuva apertar e tiver que usar pneu de chuva extrema. Já é uma chuva para colocar pneu de chuva extrema. Já é uma chuva para colocar pneu de chuva extrema. Olha o Ruckerberg aí aparecendo na chuva. Olha como a chuva piorou. Deixa eu ver aqui o Hamilton. Os pilotos ainda tentam andar com pneu intermediário. Olha o Ricardo caindo. É, aí fica por isso mesmo. Ricardo eliminado. Já é uma ajuda para a corrida. Ricardo Randoni, Verlain. Massaistro, os eliminados. Então, você perder tempo, vamos lá para o Q3. É isso aí, vamos lá para o Q3. Já começando aí com uma falha no sistema de freio. Acho que eu vou diminuir o tanque. Vou para uma volta só. Vejo que a chuva diminuiu. A ponto de... Se eu usar o pneu intermediário. Aí, problema de freio resolvido agora. Então, vamos lá. Uma volta só. O Vettel já fez um bom tempo. Estou achando que a Poliá está na casa de 1.43. Ele está ali na minha frente, justamente, é o Luiz Remington. Estou no meio do Bula. Tem o Remington ali na minha frente. E o Vettel. Vettel e Remington na minha frente. Então, não tem essa de tirar o pé. Todo mundo vai passando aí para abrir... A última volta. Passando três décimos do tempo do Vettel na primeira parcial. Só 30 segundos para terminar o treino. Só 30 segundos para terminar o treino. Vou baixando o tempo do Vettel na primeira parcial. Mas ali o... O próprio Vettel e o Remington. Intentamente mais rápido do que eu. Intentamente mais rápido do que eu. Intentamente mais rápido do tempo. E aí o vettel baixa ainda há mais seu tempo. Olha o Remington. Intentamente mais rápido do tempo do Vettel na sexta posição. Ainda fui superado pelos dois carros da Fosse Índia Então está ali os Hamilton na pole position Então vamos avançar os pontos de recurso e a rivalidade com o Vettel 60 pontos de recurso 2 a 1 na rivalidade com o Vettel 2 a 1 para ele Status na Mercedes caiu Corrida com pista seca Vamos ouvir a Emma Vamos lá terminar em quarto E claro superar o Vettel Então sem perder tempo vamos lá para a corrida TRS na entrada da curva 1 e na curva 15 Novamente tenho a companhia de ninguém menos que Anthony Davidson Diga Anthony É claro que há muito desenvolvimento nos carros entre um grande prêmio e outro Você sabe bastante sobre como os pilotos de teste e de corrida trabalham Para você, o que diferencia cada uma das funções? Pergunta interessante São duas mentalidades bem diferentes É claro que antigamente se percorria 15 mil km nos testes em cada temporada E aí a função do piloto era mais trabalhar para a equipe, ajudá-la a melhorar o carro e pilotá-lo o mais sistematicamente possível para que se pudesse analisar os dados de forma mais consistente Mas ao se colocar no grid para uma corrida, a mentalidade do piloto é o que ele pode aproveitar da situação naquele dia E o carro é a ferramenta para atingir seu objetivo Estamos quase prontos para começar É assim que o grid de largada vai ficar para a corrida de hoje Lewis Hamilton conseguiu a pole com uma volta incrível ontem E ao lado em segundo está Sebastian Vettel Percorrendo o restante do grid temos Verstappen Pérez Uma Mercedes E Alonso Hulkenberg Palmer Grosjean E Esteban Ocon Ricardo Van Dorn Felipe Massa Stroll Kvyat Ericsson Kevin Magnus E Kimi Raikkonen Sainz E Pascal Verlein completa o grid Logo as luzes vão se apagar É hora de irmos para a pista Estamos mais baixo no grid do que devíamos Queremos que você seja proativo E tome algumas posições logo de cara Mas tome cuidado Como vamos lá para a rota de apresentação E aquecimento dos pneus Com um paletinho Essa vai ser a última vez, eu vou estar correndo aqui em Sepang na Malásia, eu também falei no começo do vídeo, a expectativa, que na vida real, o grande prêmio da Malásia, aqui fora do calendário até 2020, a partir de 2021, quem sabe, quem sabe, tenha uma possibilidade do grande prêmio da Malásia retornar ao calendário, consequentemente está presente no Fórmula 1 de 2021, mas por enquanto, a partir desse ano, obviamente, 2019 e 2020, Sepang que vai continuar sendo a casa apenas da MotoGP, lembrando mais uma vez que eu posso ser campeão aqui, basta apenas manter a vantagem que eu tenho com o Ricardo, vou tentar aqui a previsão no tempo. Abre a chuva, estou lavando para o médico para tentar fazer uma parada só, não sei se eu mudo e vou para a luz, a partir daqui a máquina suma, e aí ó, no prédios eu vou estar aqui na terceira fila, quinta posição, vamos esperar o último chegar e para a largada ser autorizada, vamos lá. 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 Parece que está um pouco desgastado, a cabeça vai cair para o baixo de um nível Cuidado é tudo bem, você pode passar na pista, vinda de provar a diferença de tempo Precisamos de uma tela concedida para evitar a vida Vocês viram ai Vamos ver ai que recortado Acho que vou até aproveitar e reparar Pergunta aqui a... ... sete golpes Vou terminar a primeira volta para saber qual é a minha estratégia Se é para duas, é para uma parada ... ... ... ... ... ... ... Eu vou trocar Vou trocar daqui a pouco Então o pneu Agora sim, vamos lá começar a pegar pra valer Fiz a minha troca de pneu Uma única vez que eu deixo 4 carros pra trás Deixo mais o Moussen A Prado agora tem uma Norde ali Eu vi que as duas Ferrarias estão corridas Não sei como que eu tenho batido ali Uma Nordeca por ter excedido A velocidade permitida Agora deixa eu ser de cá Errei ali, ó Nada manual de acumulação O Beto tá indo aí, ó Pra pagar essa função O Beto colocou um drive-thru Enquanto o Raio colocou um stop-and-go Agora tem um Filipe Márcio Dois carros da força e mídia na minha frente Tô aqui na traseira do Márcio Mais motivando o carro Mais motivando o carro E o remassa dele no quadro Que ele ultrapassou também o ponto E o remassa veio no quadro E o remassa veio no quadro E o remassa também tô correndo pra tirar esse excesso de fio Que tem no carro O tempo está dando aí precipitado, então parece que realmente não vai ter previsão de chuva. Estou aí, três segundos e pouco, atrás do Sérgio Pérez, o Marça está abrindo um pouco, mas está curioso, mas está aproveitando para ultrapassar o Ocon, está abrindo para ele, enquanto isso o Hamilton lá na ponta está tranquilo, muito tranquilo lá na frente o Lewis Hamilton. Aí saiu um lá para a relargada, o Safety Car, o Safety Car entrou na pista, porque o Lance constrói o Fernando Alonso abandonaram a corrida, aí alguns pilotos que foram para duas paradas, já aproveitaram e fizeram seus pit stops, enquanto eu e outros pilotos que foram só para uma parada continuam aqui na pista. Não sei se eu lembro, eu sou lembro para duas paradas, ou para uma. O Safety Car entrou exatamente na hora da primeira parada, com o Ricardo ali já pressionando o Max Gostapen. A posição de momento, o título não está sendo decidido aqui, a decisão está indo para o Japão. E também, eu só consigo daqui acompanhar o Sérgio Pérez. Vamos ver se eu lembro para o Box, para se ele continuar na pista. Não lembro o que foi. E agora eu sou o primeiro colocado. Minha janela está aberta. É isso aí, vamos lá completar 15 voltas de corrida. Agora eu sou o primeiro colocado. Vou ficar andando aqui mais algumas voltas, né, até... É dar uma quantidade de voltas suficiente para não colocar pneu super macio. Desvirar de Roberto para passar o Palmer, mas recolheu com o Box. E aí, olha, o Romand Grosjean. Assumindo a segunda posição, um momento importante, que o Palmer estava ali segurando todo mundo. O Palmer tem um dano na asa dianteira. Para trás, não sei se o Ricardo conseguiu sair do distop à frente do Verstappen. No momento, a minha briga é com o Sérgio Pérez, para mim ir para terceiro. A minha intenção é parar lá pela Ponta 20. Vou fazer o Pit Stop e colocar pneu super macio. Olha como o Grosjean passou e abriu para o Palmer. Esse aí virando na casa de 1,5,3,7. O Massa aí é um momento importante também, Felipe Massa superando. Então, olha o Palmer. Assumindo a terceira posição na corrida. É mais um que se lembra do imposto ali do Palmer. Foi o Palmer, inclusive, que me fez rodar ali no começo da corrida. E esse dano que ele tem na asa dianteira é exatamente desse forte. Que ele deu no meu carro no começo da corrida. E não reparou. Porque eu logo a noite não vai reparar. A não ser que ele tenha um dano ainda mais grave no carro. A vantagem que eu tenho por 2 reais e o Massa é grande. Parece que o quarto colocado ali também se livrou. Provavelmente é o Opon. Provavelmente também o Estevão conseguiu se livrar ali do Dória Palmer. Já está vindo para botar pressão em cima do Felipe Massa. Provavelmente mais uma volta na liderança. Daqui a pouco eu vou parar. É isso aí, vamos lá parar. Último Pit Stop na corrida. A dupla da Red Bull vai estar na minha frente. Minha briga mesmo é com o Sérgio Petsch. Parada rápida. O cara vai passando. O estado vai passando. . Fazer uma secção. Fazer uma para... . . . . Mas... Eu come aqui. o meu super macio e prontinho para atacar o Pérez e o Verstappen agora o Vicardo eu não sei se vai dar o Vicardo está muito rápido então como eu já vou aproximando rapidamente o Pérez ainda dá para usar uma mistura rica a água aberta que seja aqui vou ter que esperar a outra reta e ainda não me ofereceu do lado de fora da curva mas caiu a possibilidade de passar em cima do Pérez o terceiro colocado é isso ai vamos lá para a ultima nova de corrida a gente está com esse final da passagem mas agora não tem jeito as aberta ai não tem o que fazer né assuma ai a terceira posição a terceira não segunda eu vou abrir a temporada de caça para cima do Pérez tem ai mais algumas voltas para tentar chegar no Vicardo ultrapassar ele obviamente ultrapassando ele além de ganhar corrida vai encantanar se não caso contrário precisão vai para o Japão 4 segundos com o Vitado tem levantados para mim quando a gente passar vai faltar duas voltas para o final acho que o Hamilton já consegui ultrapassar em cima do Pérez vamos ver vamos ver se ele vai ter carro o pneu tem para vir para cima do Vestap tentar o pod era corrida do Hamilton não é mais essa corrida era do Hamilton mais o primeiro Safety Car no Bucu deixa o Vestap para trás a diferença foi complicado mas acho que não vai dar tempo de para sair já vamos para a volta final para fazer a melhor volta da corrida de novo e saiba até já para virar na casa de um quinto o Paulo Ricardo está longe muito longe o máximo que eu vou conseguir me aproximar dele realmente se não fosse pelo Palme dava para alinhar a corrida e ser campeão aqui a melhor volta vamos lá vamos lá para a última volta última volta que eu dou aqui em Cefano depois disso ou até nunca mais ou não sabe o retorno aí do grande prêmio da Malája para 2021 e consequentemente claro vai estar no jogo vai estar no jogo da temporada de 2021 eu queria me despedir da Malája também por vitória mas como falei aí vai dar a decisão vai para o Japão aqui ele tem uma retardada atalha ali na frente pode favorecer o Ricardo que não vai favorecer nós não vai pegar a tempo aí o Ricardo até podia abrir asa móvel para cima do Ricardo com a retardada atalha e aí o 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 avançar ver o complemento do final de semana com os pontos de recurso e a rivalidade com o vetro o 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